Música Hoje foi dia de premiação para o jornalismo da TV Gazeta Cadê a imagem? Eu quero imagens Em homenagem ao dia da imprensa, o Banco da Amazônia fez um reconhecimento aos jornalistas agrianos Na categoria revelação, o bom menino aqui da TV Wesley Moraes levou o prêmio destaque em 2014 Está ganhando tudo esse cara também Nós ouvimos o superintendente do Baza e também o bom menino O repórter Wesley Moraes Todo mundo só chama ele na cidade de bom menino agora Olha bom menino, ele passa, olha chegou o bom menino Vamos ver então esse material? Essas sonoras aqui é? Roda, pode rodar O processo de jornalismo é uma coisa indispensável em qualquer democracia Então, nada mais justo que a gente prestar uma singela homenagem a vocês Que fazem esse belo trabalho de divulgar notícia Um trabalho que não tem hora, não tem dia Sempre está lá disponível, buscando essas informações Trazendo essas informações para a sociedade E principalmente fazendo com que a sociedade seja informada de todos os processos E de certa forma permite que a gente melhore o nosso dia a dia com essas informações E acho que nós trabalhamos, vocês como nós, trabalhamos para o desenvolvimento da Amazônia Nada mais justo que o Banco da Amazônia comemore isso aí Já é a oitava vez que a gente faz essa comemoração Para homenagear vocês nesse dia nacional da imprensa Que na realidade é dia primeiro Estamos fazendo hoje porque é domingo, então vamos antecipar esse evento aí Olha, fico muito feliz com esse reconhecimento do Banco da Amazônia E em nome de toda a equipe TV Gazeta, agradeço aí por esse reconhecimento E que a gente possa contribuir cada vez mais com a sociedade Levando informações, informações necessárias ao público Olha só, está aqui o prêmio em minhas mãos Mais um motivo para a gente trabalhar todos os dias Levar a melhor notícia, a melhor informação Em nome de toda a equipe da TV Gazeta Esse troféu representa toda a equipe Pessoas que não aparecem no vídeo, mas que estão por trás das câmeras E que levam até você, telespectador Esse jornalismo que só a TV Gazeta sabe fazer